Pediu pra Deus falar com você? Eu vos trago um recado do céu para o coração de alguém. A Bíblia diz que Abraão casou com Sara, que era estéreo. Jacó casou-se com Raquel, que era estéreo também. Isaac casou-se com Rebeca, que também era estéreo. Só que existia uma diferença entre os três patriarcas da fé. Como assim? A diferença é que Jacó deitou-se com Leia, com Zilpa e com Bila. Abraão deitou-se com Há. Isaac orou 20 anos, junto com Rebeca. Tá entendendo? Tem pessoas que não conseguem esperar o agir de Deus, toma decisões precipitadas e depois arruma confusão para sua própria vida. cuidado com as suas decisões precipitadas. Até o pai da fé, Abraão, ouviu o conselho de Sara e pagou um alto preço. Porque depois que ele teve um filho com Há, ele teve que se despedir do filho e o filho viver no deserto com Há longe dele. Então, ele estava pagando preço, pelas suas consequências, por ouvir conselho de pessoas precipitadas. A Bíblia fala que Jacó também deita com Leia, com Bila e com Zilpa. Isso é claro que estava havendo uma competitividade entre as duas irmãs, entre Leia e entre Raquel. Então, elas estavam insatisfeitas. E quantas pessoas estão insatisfeitas por causa de decisões erradas que tomaram na sua vida? Casamento não é brincadeira. Você está lidando com pessoas que têm coração. Então, vamos ouvir essa parte onde Isaac, ele opta por orar e esperar. Esperei com paciência no Senhor. Então, siga o exemplo de Isaac. Isaac, ele ora em pró da esposa. Quantas pessoas hoje em dia estão trocando de casamento, de cônjuge, como se troca de roupa? Não dá certo? Já está trocando pela Há, já está trocando pela Zilpa, já está jogando pela Bila, pela Leia. Quantas pessoas estão colecionando relacionamentos, casamentos, se desfazendo de pessoas, se precipitando. Casamento é construção. Você tem que aprender todos os dias, você construir a tua vida sentimental como alguém. Porque essa pessoa que veio para a tua vida, ela veio para ser complemento. Então, uma pessoa que fica direto, ninguém presta para ela. Está faltando alguma coisa aí. Sabe o que está faltando nesse relacionamento? Está faltando mais oração. Está faltando mais cumplicidade. A Bíblia diz que Isaac orava por Rebeca. Eles oraram 20 anos juntos. Então, tem que haver um acordo. Andarão os dois juntos se os dois não estiverem de acordo? Se houver decisões precipitadas. Porque tem gente que descarta o outro de um dia para a noite. Não gosta mais, não tenta mais. Quem ama verdadeiramente, tenta. Abre mão de muitas coisas para viver. Viver o matrimônio. Isaac, ele é um tipo de homem que ele paga o preço pela sua esposa. Isaac é um tipo de homem que ele ora. Isaac é aquele homem que toda mulher gostaria de ter, não é verdade? É coluna da sua casa, na dimensão espiritual também. E a Bíblia nos diz que Deus ouviu a oração de Isaac, que orou. Não só foi um ano que ele orou. Ele orou exatamente 20 anos. Então, não importa o tempo que você está aí pagando o preço, né? É toda espera, ela tem a sua recompensa. E ele ora e Deus responde. Então, vale a pena você pagar o preço por aquilo que você quer, pela pessoa que você ama. E casamento, eu já falei, é construção. Então, seja você. Seja você que está construindo esse relacionamento com essa pessoa. Então, muitas das vezes tem pessoas que casam jovens e aí querem se separar e não conhecem um ao outro. Dê tempo ao tempo. Não tome decisões precipitadas. Você pode jogar fora uma pessoa tão especial na sua vida. E nada melhor do que o amadurecimento. Você vai aprendendo com a pessoa. Você vai amadurecendo também. Muitas atitudes que você tomou foram atitudes infantis. Você vai ver que você errou também, né? Porque tem muitas pessoas que só olham o erro do outro. Tantos nós somos falhos. Então, é aprendendo a lidar com as diferenças. É o modo com que você agia. E agora não está agindo mais. E o que você não resolve falando, você resolve orando, né? Mas muitas das vezes, muitos casamentos sendo destruídos por falta de diálogo. Diálogo. Então, conversa com teu esposo. Conversa com tua esposa. E saiba que você tem um corpo, você tem uma alma. Você precisa. Você precisa estar bem com Deus. Estar bem consigo mesmo. Para fazer alguém também do teu lado feliz. Então, Isaac, a sua vida espiritual estava no altar de Deus. Se relacione com alguém que tem uma vida no altar de Deus. Até a escolha de Isaac, né? Foi através do seu pai escolher uma pessoa também que vivesse os mesmos propósitos que ele. Muitas pessoas estão quebrando a cara por escolher pessoas lá no Egito, feita H. Isaac, uma segunda pessoa no relacionamento. E Isaac, ele não quis uma segunda pessoa no relacionamento dele. Isaac, ele sabia o que ele queria da vida. Então, você não vai resolver essa carência emocional só porque o teu parceiro, a tua parceira não conversa com você. E você colocando outra pessoa nesse relacionamento, de forma nenhuma. Você vai conseguir no diálogo. A Bíblia diz que Isaac dialogou com Deus e com a sua esposa também, sabe? Quando o casal está unido em um só propósito, não há nada que derruba. Não há nada que destrua essa aliança. Então, a aliança é a aliança de compromisso. Então, tenha compromisso com essa pessoa que está do teu lado. Tenha compromisso com Deus. Coloca o Senhor no negócio, né? A Bíblia diz que um cordão de três dobras é mais difícil, de duas dobras é mais difícil de romper. Então, Deus é a terceira pessoa desse relacionamento. Então, você precisa, você precisa chamar Deus para esse relacionamento, para esse noivado. Apresente a Deus essa pessoa. E com certeza, você não precisa de uma terceira pessoa fora do casamento. Você precisa de Deus dentro do teu casamento. Porque é Ele que vai te dar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai te consolar, vai te ajudar, vai te instruir. É por isso que tem muitos casamentos destruídos, né? Porque falta de diálogo, essa carência. E daí as pessoas costumam buscar no mundo aquilo que ele pode resolver com Deus, em oração, em união. Então, se o casal não estiver unido num só propósito, nem Deus pode interferir. Deus só interfere quando ele vê que as pessoas estão buscando, estão pedindo a presença de Deus no seu lar. Assim como Isaac. Isaac estava pedindo juntamente com Rebeca. Unidos em um só propósito, para que Deus realizasse o impossível na vida dele. Se eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo. Profetizar essa base, essa base espiritual nesse relacionamento. Quando Deus está na base, então não tem como ter espaço para outra pessoa nesse relacionamento. Não tem Bila, não tem Leia, não tem Zilpa e muito menos não tem H que destrua essa base familiar. E eu quero hoje exatamente orar, orar juntamente com você, tá? A Bíblia diz que o nome de Raquel, o nome de Isaac, o filho da promessa, ele ora para ter também um filho que seria o filho da promessa. Porque a esposa dele era estéreo e ele conseguiu, ele conseguiu. Eu não sei que impossível é isso que você está orando, talvez você esteja orando há muito tempo. Mas nada é impossível para o nosso Deus. Então, vamos orar, vamos apresentar a Deus a sua vida sentimental. Vamos apresentar a Deus essa pessoa a qual você vê que tem algo que te afasta dela, algo que impede que vocês sejam felizes. E vamos orar para que Deus venha formar uma família linda, alicerçada, com base, bíblica, com Deus sendo o centro. O centro dessa história linda, amém? Coloca aí o teu nome, o nome do seu futuro marido, ou do seu marido atual, ou o nome da sua namorada, da sua noiva. Vamos interceder em nome de Jesus Cristo. Vamos orar assim como Isaac, para que Deus venha realizar esse milagre na vida de vocês. E essa é a união das queridas amadas que eu quero apresentar. Todos esses nomes, Senhor. Assim como Isaac orou. Diferente de Abraão e de Jacó. Que nós queremos apresentar esse relacionamento, esse problema, meu Deus. Queremos apresentar essa esterilidade. Este é o que impede essa pessoa de ser feliz. Meu Deus, os teus filhos estão lutando agora pela felicidade. O que o Senhor ouviu, o homem não separará. Muitos deles estão aqui lutando por um relacionamento. Lutando, Senhor, para formar uma família. E eu oro agora pela vida sentimental de cada um deles. Que o Senhor venha ser lá. Que o Senhor venha liberar. Que o Senhor venha conceder alegria e felicidade. Pois o nascimento de uma criança, meu Deus, é uma felicidade para um casal, para uma família. E eu venho pedir ao Senhor a alegria que acabou nesse relacionamento. Eu venho pedir, em nome de Jesus Cristo, o amor. E o amor vai permanecer no coração destes. E que o Senhor tire, meu Deus, do coração toda a carência. E tire todo o pensamento maligno. E colocar outra pessoa na vida de cada um destes. A família é projeto de Deus. E o coló. Está família em tuas mãos. E que teu nome seja glorificado. Através deste noivado, deste casamento. Desse relacionamento para a glória de Deus. E todos dizem amém. Amém? Isaac orou 20 anos. E ele conseguiu. Eu não sei quem é a tua Rebeca, que é a tua princesa. Quem é o teu Isaac, que você está orando aí há tanto tempo. Mas eu quero profetizar. O que Deus tem para te dar é bom, é perfeito, é agradável. E vai estar no mesmo propósito que você. Unidos em oração. Que o Senhor te abençoe. E que o Senhor venha selar esta união. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pelos olhos da franja profetizo. Esse par de alianças sendo consagrados em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.